Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Salim Tosta falando, canal STTV Multiprotraforma, programa Foco. Hoje eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui no Museu de Imagens e Som de São Paulo, o MIS, para o lançamento do filme Call Center, de Rogério Bull. Assisti um pouquinho desse novo filme, que é o Call Center, lá, aí com o Rogério Bull, vamos falar com outras pessoas, vamos participar desse grande lançamento. Então acompanhe aí toda a nossa programação até o final, que vai ser sensacional. E mais uma vez eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, deixe lá os seus comentários e continue acompanhando toda a programação do canal STTV. Mais uma vez o Sussan Tosta está no ar o programa Foco. O Sussan Tosta está no ar o programa Foco. Vou indicar a formatos menores, que são curtas e médias metragens. Vocês vão assistir os meus últimos dois médias, a Senhora Dandador, de 23 minutos, e a estreia do Call Center. Eu gostaria de agradecer a Quadrofênia Filmes, por estar como parceira nesse projeto. e eu gostaria de agradecer a essa sessão a três pessoas. A primeira delas é o Pedro Ferraro, que é um grande amigo, foi colaborador, participou da vaquinha do Call Center, em todas as vezes que eu divulguei, ele deu um jeito de colocar um dinheirinho. e esteve aqui na Mostra Rogério Poo, que foi a minha sessão mais marcante aqui no Congresso. Programa Foco, de volta do lançamento do filme Call Center, um filme maravilhoso, um filme super divertido. Aqui do meu lado tem a honra de ter o Rogério, ele que é o diretor do filme. Rogério, muito obrigado pela sua presença no Programa Foco. Queria que você falasse para a gente tudo o que aconteceu nesse filme, que foi sensacional e vai ser de grande sucesso. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Bom, o Call Center surgiu da necessidade de eu fazer uma crítica a esse tipo de serviço, da forma com que nós, consumidores e cidadãos, somos tratados, em que o nosso direito como cidadão não é preservado, a gente tem que lutar, brigar, para cancelar um plano. Isso vem, obviamente, de experiências bem ruins que eu tive com esse tipo de serviço. Antigamente ainda era pior, então eu tenho lembranças ainda de passar quatro horas, madrugada, querendo cancelar um plano, e eles faziam de tudo para que eu não conseguisse cancelar. Então, a partir daí, ouvindo amigos com as mesmas reclamações, inclusive o Edgar Scanduja, que fez a trilha do filme, guitarrista do Ira, ele, quando a gente estava nesse processo, ele me falou, cara, eu vou fazer porque eu estou num problema com a minha geladeira, que eu comprei, eu não vou dizer o nome na loja, que, meu, a geladeira está quebrada, e eles não tiram essa geladeira, estou na maior briga. E eu falei, pois é, é assim que nós somos tratados por essas grandes marcas. Então, eu utilizei a comédia para fazer uma crítica mordaz a esse tipo de serviço. Muito bom. O elenco foi sensacional. Como foi a inspiração para estar escolhendo o elenco? O elenco, à medida que eu ia escrevendo essa história, e ela ia ganhando relevo, alguns atores e atrizes surgiram na minha mente. E, a partir daí, eu comecei a construir. A Grécia já nunca já trabalha comigo há algum tempo, adoro dirigir a Grécia, é uma delícia. Então, ela já tinha o papel ali. Foi surgindo o Marcos Oliveira, o José Rubens Chachá, a Leona Cavalli, porque eu queria que fosse uma única atriz, um único ator que fizesse os três papéis dos atendentes. Por quê? A nossa experiência é você liga, cai a ligação, você fala com o outro, parece que você está falando com a mesma pessoa. É incrível. Então, eu queria que todos tivessem meio a mesma cara, a mesma afeição. Foi sensacional. E aí, eu vi uma peça que a Grécia já nunca estava fazendo com a Leona Cavalli, que ela... A Leona fazia vários papéis. Eu falei, gente, ela é muito maravilhosa. E aí, eu a convidei para que ela fizesse esses três papéis. Então, assim que eu acabei surgindo com esse elenco, no final, a Rita Cadillac, a Litana Maroni, que eu amo, queria muito trazê-la como atriz, porque ela é super influencer, participante de reality show. E aí, eu montei esse elenco todo. Maravilha. Pessoal, a gente também teve aqui a apresentação do outro filme que você fez também, acho que você foi em 2000, em 2022 você fez, A Senhora do Andador. A Senhora do Andador, ele é um filme de mistério, suspense, que, na verdade, esconde um grande drama, que é o vício e a consequência do vício. Esse filme, ele já ganhou o melhor filme no Los Angeles Fantasy Film Festival. Ele foi finalista em... No Mundo Festival, que é a Itália, Itália, Espanha, Quênia e Colômbia. Ele foi finalista na Inglaterra e foi selecionado agora para o Festival de Sci-Fi e Fantasy de Toronto. Ele também é inspirado numa história real e ele tem uma outra levada, né? Ele vai mais para o lado do drama, enquanto o Call Center é uma comédia, trash gore, que é uma vertente do terror. Maravilha. Os dois filmes ficaram muito bons, parabéns. Obrigado. Excelente filme, gostei demais do que você apresentou e que você continue fazendo outros filmes. Inclusive, pessoal, ele falou que ele está se despedindo dos pequenos filmes e está indo para os longas, né? Sim, sim, sim. Essa sessão, ela marca a minha despedida dos formatos menores, que agora eu me sinto preparado para encarar um longa. O roteiro do primeiro longa, ele já é um roteiro premiado, ele ganhou menção rosa no Cabiria, que é sobre protagonistas femininas. E o segundo, a gente está indo numa coprodução com a Itália. Então, os dois já estão escritos. E sendo muito bem, cada pessoa que lê parabeniza demais o roteiro. Maravilha. Então, eu estou bem feliz com esse processo e agora vamos ver como vai ser o meu lançamento no cinema autoral mundial de longas metragens. Aproveita e deixa uma mensagem para o pessoal que assiste o programa Foco e curte todos os seus filmes. Olha, a minha mensagem é não deixe de sonhar jamais. O que nos motiva a viver é sonhar. E eu estou sonhando com o propósito de vida que eu encontrei, que é contar histórias que entretenham e transformem pessoas. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela sua presença no programa Foco. Sucesso sempre, viu? Amém. Pra você também. Obrigado. Pessoal, o programa Foco volta já já do lançamento do filme Call Center. Tchau, tchau. Gente, isso tem tudo a ver com uma linguagem gostosa de fazer cinema, de fazer arte, entendeu? Eu fiquei apaixonado. E aí eu fiz uma dedicação total a você. Pessoal, estamos de volta aqui do lançamento do filme Call Center. Aqui do meu lado se encontra o Rika, ele que é o produtor do filme. Rika, muito obrigado pela sua presença no programa Foco. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de como surgiu a ideia e de como foi toda essa produção do filme Call Center que, por sinal, ficou excelente. Obrigado. Esse projeto foi um desafio, né? Pra meu pessoal e pra produtora. Eu sou o meu background de época de cidade e eu resolvi há cinco anos atrás que eu deveria ter um desafio novo na minha vida e esse desafio foi entrar no mercado de cinema e ficção. O Rogério me apresentou esse projeto. Eu já conheço o Rogério há quase 30 anos e a gente vem do mesmo mercado, do mercado publicitário e eu comecei a ver os projetos que ele já tinha produzido de curtos-metragens que o senhor governador que passou hoje e eu achei que seria um desafio produzir-se o filme Call Center. Na verdade, o Call Center seria produzido como longa-metragens. Mas o Rogério quis que esse filme fosse um filme pra fechar o ciclo dele de médias e curtas-metragens. É, inclusive, foi muito bom, muito divertido, né? E tiveram bons atores e boas atrizes, né? Foi muito difícil de convocá-los todos pra participar do filme? Olha, alguns atrizes eram mais complicados porque são atrizes com muitos projetos, né? A Grace tem projetos de teatro que nós conhecemos, televisão, sabe? Todos eles são pessoas que a gente teve que conseguir montar uma agenda, tanto que foi feito, né? A nossa primeira diária que a gente fez no Call Center, a gente, num dia, a gente filmou três personagens diferentes com a Leona, né? Com a Leona Cavani, com a mesma atriz e depois de dois meses nós juntamos os outros atores e filmamos na locação que era a casa. Então, na verdade, é todo um planejamento de filmar em dias diferentes e fazer com que eles se encontrassem depois na edição final do filme. Porque eles tinham que dialogar, porque era uma ligação de dentro da casa para o Call Center e o Call Center tinha que estar. Então, quer dizer, como eu estava dizendo, então, assim, a gente tem que, sabe, se organizar, né? E de ter o continuismo e a continuidade, entendeu? Dos diálogos, poder se casar com o que a gente tinha filmado dois meses anteriores, porque, na verdade, não é, se filma um dia depois do dia seguinte você faz a sequência do filme, você tem ainda toda a informação e toda a imagem. Quando você fica com o leque, né, no espaço de tempo de dois meses para a produção, para a direção, o continuismo é todo uma coisa de um planejamento que ele tem que estar minciosamente cuidado para poder depois casar e ser edital. Antes de a gente termina, eu queria que você falasse um pouquinho da produtora. Olha, a Guadalupeira é uma produtora que é um desafio que eu empreguei na minha vida. Eu achei que eu precisava ter um desafio e resolvi entrar no cinema de ficção. Então, eu filmei no ano passado esse médio-metragem, curta, média curta, South Center, filmei na Argentina uma co-produção Brasil, França e Argentina uma longa-metragem que chama El Placer es Mio que nós vamos lançar agora no Brasil. Esse é o nosso próprio passo. E esse filme foi premiado como o melhor filme no Festival de Buenos Aires do Supremo Independente que é o Bafice. E eu tenho já aprovado na lei de incentivo fiscal dois longas-metragens brasileiros do mesmo diretor que é o Sacha Maral que nós fizemos o primeiro longa. Já temos o filme do Sacha Maral já a captação já está quase fechando já para começar a pré-produção em fevereiro e eu estou com a produção desse longa-metragem com Portugal com Inglaterra e também me convidaram para fazer parte de uma produção inglesa-grega e o Brasil vai entrar nesse longa-metragem. Maravilha. Gratidão pela sua presença no programa Foco e sucesso sempre. Obrigado por você. Muito sucesso. Pra nós. Muito obrigado. O programa Foco volta já já do lançamento do filme Call Center. Gente, é muito trash e eu gosto disso porque porque é uma resposta muito direta a maneira trash que todas essas empresas nos tratam. Nós não somos cidadãos, nós somos reféns, nós não somos pessoas, nós somos números. Então, assim, é uma reação tão... Claro que todos nós artistas em sua consciência jamais teremos vontade de arrancar dedo de ninguém. Mas, naquele momento do ódio, a pessoa já está um pouco alterada, digamos assim, já, transformou da nerd em After Hours, né? Eu acho que vai subindo, né? Todo mundo é um pouco sequelado. e... Quatro anos a contar essa merda impossível. Não, então eu acho assim, eu acho na área da ficção uma vingança maravilhosa. Eu adoro o roteiro. Eu adoro. Ninguém quer perguntar nada? Eu tenho uma pergunta. Para as três. Quem está querendo cancelar um plano de celular? Aqui, ó. Olá, pessoal. O programa Foco está de volta aqui do lançamento do filme Call Center. Aqui do meu lado se encontra a Grace. Ela que é essa grande artista. Grace, muito obrigado pela sua presença no programa Foco. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu personagem no filme. Olha, quando eu fui convidada para fazer essa personagem, o Rogério Bu, eu adorei porque é uma família uma família de pessoas muito simples, muito trabalhadoras, com todas as suas delicadezas, a sua em momentos só uma falta de sutileza também, mas completamente cobertas de razão como cidadãos que somos engamelados o tempo inteiro. O Call Center fala sobre aquele processo que te faz desistir de deixar de ser cliente de qualquer coisa que tu contratou. Então, assim, a minha personagem eu adorei porque ela é uma personagem que se vinga como por todos nós, por todos nós, né? E, assim, é uma construção muito legal porque é uma construção bem trash. Ela tem uma coisa, né, meio terror, meio, 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 meio dark, meio punk, assim, eu gosto muito. de ter oportunidade de fazer essa... Ela é debochada, ela é cruel. Isso que eu ia te perguntar, todas as novelas que você faz, todos os longas e os curtos que você faz, você sempre faz papel, assim, muito divertido. O que te leva a essa inspiração de você ser essa mulher divertida? Você faz um treinamento, você se inspira em alguém, ou já fui de você mesmo ser essa mulher divertida? Não, olha, assim, eu acho que... Eu sou uma atriz, né? A comédia é uma ferramenta da atuação, né? Muitas vezes as pessoas me chamam de fazer comédia. Tu vê que nessa... No Fall Center tem momentos em que, claro, tem momentos de tempo de comédia, né? Que são coisinhas assim aproveitadas, mas tem momentos bem densos, né? Mas bem densos onde eu aproveito a coisa... a coisa do terror que o filme também traz pra dar uma outra cara, né? Maravilha. Obrigado pela sua entrevista no programa Focus. e sucesso sempre. Obrigada, querida. Tudo bom pra vocês. O programa volta já já do lançamento do filme Call Center. Vejam! Uma pergunta aqui que eu quase levantei a mão, né? Quem tá querendo cancelar o plano, como ela falou, todo mundo. Então, é muito louco e ao mesmo tempo é tão louco porque a gente se identifica também, né? Eu acho que de alguma maneira todo mundo já pensou naquilo. Quem já tentou cancelar o plano. Mas eu... Vendo assim, eu achei que resultou numa coisa essa linguagem assim, meio de quadrinhos, essa coisa, meio... um realismo fantástico que você tem, né? Eu não tinha visto o outro filme também. Então, a gente já identifica essa linguagem. E pra mim, pessoalmente, foi bem louco também porque o Rogério me chamou pra fazer essas três personagens foi em um dia, uma diária. Então, vocês podem imaginar que foi uma loucura fazer, mas rolou, né? Deu pra fazer. Então, eu acho que todo mundo meio que tava nesse filme tava com esse espírito de fazer uma coisa meio louca, mas confiando muito no olhar e na direção do Rogério. O programa Foco tá de volta aqui do lançamento do filme Calcente, aqui do meu lado se encontra a Leona. Leona, muito obrigado pela sua participação no programa Foco. Parabéns pelo filme, ficou muito legal. A sua participação ficou muito show. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do filme. Olha, o filme Calcente é uma comédia muito engraçada e tem um cuidado de caracterização, uma visão do diretor, uma visão muito precisa, muito finita. É um filme que tem um realismo fantástico, mas fala de uma coisa super comum que são esses falsínteses, essas ligações infinitas que a gente vai tentar cancelar todo ano e que sempre é um evento. O filme trata disso com muito humor e com muita inteligência. A gente observou no filme que você fez três papéis. Três papéis. E você comentou também que foi tudo num dia só. Eu diria isso. Então, como que pra você incorporar esses três personagens, como que faz isso? Como que você consegue? A visão do diretor já era muito precisa, porque ele sabia exatamente o que ele queria. E claro que isso pra gente é fundamental. E também existe uma troca aí no momento que vem da caracterização, uma caracterização completamente diferente, são três personagens com caracterização diferente, um sotaque diferente, uma circulação diferente. Então, é uma união de tudo. é a direção, é o roteiro, é a caracterização. E na hora sempre surgem coisas ali, um momento que dá pra ter uma improvisação ali com o que surge. O resultado eu fiquei muito feliz. Espero que vocês curtam. Maravilha, com certeza. Milena, muito obrigado pela sua presença no programa Foco e sucesso. Obrigada. O programa Foco volta já já do lançamento do filme Call Center. Quando eu começo a escrever, no processo da escrita, ele, alguma, algum, né, do processo você vai desenvolvendo os personagens, alguns atores e atrizes começam a revelar na minha mente, né, toma relevo. A primeira delas que eu já trabalhei que é a Grace, que eu amo de paixão, sou fã, a gente fez A Espera do Choque, que tem uma levada próxima a esse, né, só que esse daqui tá no Crash Gore, que é uma vertente do terror. Eu a via como dona Lindalva. E teve uma peça que eu vi da Grace com a Leona Cavalli, maravilhosa, todo homem. Procuro, é, procuro o homem da minha vida. Marido eu já tive. A peça é maravilhosa, tem a Totia... Totia Meireles, as três estão maravilhosas. E a Leona, ela fazia vários papéis. E quando eu queria trazer pro call center, porque é isso, quando você liga, sai atendente, entra atendente, parece que você tá falando com a mesma pessoa. E eu queria trazer essa, a mesma feição nos três, nas três personagens. e aí na hora eu falei, gente, a Leona, já enchei ali a Grace. Grace, você tem contato da Leona? Eu gostaria de convidá-la pra um projeto. E nesse processo, a Isabô, que tá aqui, né, a nossa produtora de elenco também, além de atriz, produtora de elenco, ela começou a me ajudar em alguns, em alguns nomes. E aí a gente fechou alguns nomes, ela sugeriu o Marcos Oliveira, que na hora eu peguei, eu falei, gente, é ele o pai. E ela também sugeriu o Chachá, era um dos nomes, e aí eu falei, cara, por quê? O Chachá, eu admiro o trabalho dele desde sonhos de uma noite de verão, lá nos anos 90, enfim, fim dos 80, no grupo Litorrinco. E eu falei, cara, adoraria trabalhar com ele. E aí foi feito o convite pra ele, e ela trouxe também o Ferrugem, eu lembro do Ferrugem lá atrás, da infância, eu falei, este, a gente conseguiu fechar esse núcleo. E aí, enquanto eu ia pensando nas outras personagens, eu sou muito amigo da Aritana, e eu falei, cara, essa personagem é pra Aritana, sabe? Mais masculina, sapatão, enfim, não que ela seja, ela não é, mas eu falei, meu, eu vejo a Tana falando, e aí eu fiz o convite pra Aritana. O Darwin já trabalha comigo há muito tempo também, a gente já fez A Espera do Choque juntos, também adoro as personagens dele na Terce Insana, eles trabalham junto, ele trabalha junto com a Grace no Terce Insana, na hora também eu virei e falei assim, olha, é um policial, ele falou, meu, eu já tô fazendo uma série que eu sou um policial, ou outro policial, eu falei, então era isso, era você mesmo. E a cara de funcionário público. O programa Fox está de volta do lançamento do filme Call Center, aqui do meu lado se encontra o Darwin, ele que fez o policial lá no filme, muito engraçado, muito legal, muito divertido, foi legal, parabéns Darwin. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como você conseguiu participar dessa produção, o que foi essa produção pra você e o seu personagem. Então, eu fiquei muito feliz de fazer o Sargento Golias, que é do Call Center, eu tinha feito um outro trabalho com o diretor, com o Rogério Bull, que era o Espera no Choque, tava eu, o Scandula, a Grace. Você fez o Curitiano, né? Fiz o Curitiano, você conhece? É, muito legal. E aí eu já tinha feito o Curitiano, e aí quando ele me chamou eu fiquei muito feliz, desde a proposta inicial, que ele queria que fosse um policial mais desengraçado, com uma pança na frente, e... Um pouco mais despojado, né? Exato. E eu fiquei muito surpreso também agora com o resultado, porque quando a gente grava, quando a gente filma, a gente filma tipo em um dia, né? E a gente, por exemplo, a gente é a turma da externa, a gente não se contracionou, né? O eleito da casa com o eleito de fora. Quando você via a junção de tudo, é a magia do cinema, né? É a magia da... A gente ficou muito legal, né? É. Ficou, né? Eu gostei também. Ficou ótimo. E você, tem algum projeto para novos filmes? Ah, vamos esperar convite aí. Pessoal, convida ele, hein? Convida. Convida, porque, ó, ótimo ator, foi sensacional o papel dele. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui no Programa Foco e sucesso sempre. Um beijo para todo mundo aí do Foco. Pessoal, o Programa Foco volta já já aqui do lançamento do filme Call Center. Mais uma vez, salientosa do Programa Foco, chegamos ao final de mais um Programa Foco. Hoje, aqui nós estivemos no MIS, no Museu de Imagens e Sons aqui de São Paulo, onde teve o lançamento do filme Call Center de Rogério Bu. Um filme maravilhoso, foi muito legal. Tivemos aí artistas famosos, tivemos pessoas importantes do meio artístico aqui nessa grande apresentação, nesse grande lançamento. Então, mais uma vez, eu quero pedir para você que você se inscreva no canal, aperte sininho as notificações, deixe seu like e, acima de tudo, compartilhe esse vídeo. E quero também agradecer você que está sempre compartilhando, sempre assistindo toda a nossa programação no canal CTV. Muito obrigado pela oportunidade e por estar sempre deixando eu entrar dentro da sua casa. Mais uma vez, eu sou o Salim Tosta e este é o Programa Foco. Até mais e até o próximo programa. Tchau, tchau. Estamos diante de um caso inédito, onde a motivação do crime é o próprio resgate. E eu não estou falando de um resgate que envolve milhões, não. Eu estou falando de uma coisa aparentemente simples, mas que todos nós aqui sabemos que não é. A minha cinegrafista, por exemplo, já passou esse perrengue e eu, grilheira, eu já tentei muitas vezes cancelar o meu plano, eu até já desisti de cancelar. Ô, Guilhera, eu também estou tentando há meses e não consigo. Olha, eu preciso confessar, eu também. Tá vendo? Pessoal, quem mais está sofrendo para cancelar o plano de celular? Levanta o aparelho. Eeeeee! Eeeeee! Sr. Carmas Alencar Neide, a polícia o aguarda aqui fora para cancelar o plano do Sr. Saverio Amado. E o meu também. O meu também. O meu também. O meu também. Eu deva ouço, caralho! UAAAAA, Uau, HA 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 HA! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.